Vida em um plano mais alto por Ruth Peckson Segundo volume, capítulo 8 Vida em um plano mais alto Na tranquilidade de uma vila na Suíça, Deus tem me ensinado muitas lições preciosas sobre essa ascensão para a vida em um plano mais alto. Grindelwald está a 1.200 metros acima do mar e da minha janela posso ver quatro majestosas montanhas cobertas de neve se levantarem para imensas alturas fora deste pequeno vale. Por dias depois de ter vindo para cá, estava absolutamente satisfeita com o que poderia ver da minha janela, o que de mais belo, majestoso e glorioso poderia alguém querer ou receber. Porém, quando tive um vislumbre aqui e ali dos picos mais altos escondidos da vista por essas montanhas próximas, veio o desejo de subir a algum lugar onde pudesse ver acima de todos eles. Um dia iniciamos tal escalada. O caminho era desconhecido para nós, mas a pintura verde sobre as rochas, árvores e cercas nos mostrou o caminho. Levamos naquele dia somente o que era necessário para a viagem. Todas as coisas, exceto o que nós realmente necessitávamos, foram deixadas para trás. O caminho conduzia regularmente para cima com quase nenhum esforço, em lugares bastante íngremes. Quando o sol brilhou sobre nós, ficamos aquecidos. Os acidentados e pedregosos lugares fizeram os nossos pés queimarem e doerem. Os músculos não usados foram estendidos e forçados e tivemos de parar muitas vezes para descansar. Todas as partes do corpo sentiram o esforço da escalada. Para resistir às dificuldades da escalada da montanha e para desfrutar de todas as coisas belas que Deus colocou ao longo do caminho para ver, ouvir e cheirar, todas as faculdades do nosso ser e todos os membros do nosso corpo foram colocados em ação. Muitas vezes, na subida da escalada, paramos para descansar e nos revigorar, olhando para a estrada já percorrida e para as novas belezas que nos saudavam quanto mais alto íamos. Em um ponto do caminho, chegamos a ver exatamente o cume de um pico de forma piramidal e coberto de neve diferente de todos os outros que tínhamos visto. Isso capturou a nossa atenção e provocou perguntas por causa da sua forma distinta e da pureza de sua cobertura. Quão excitados estávamos em saber que era o Jungfrau, aquele rei dos Alpes. Mas que alegria quando alcançamos o Waldspitz e quão amplamente recompensados nos sentimos em apenas um momento quando fitamos aquele indescritivelmente belo panorama das várias montanhas alpinas mais altas coberta de neve, que é considerado uma das três vistas mais belas da Suíça. Abaixo de nós o vale e todas as coisas nele pareciam anãs. As geleiras que no vale se elevavam tão altas eram agora tão distantes e mais baixas. E as montanhas mais próximas que do vale pareciam tão altas como viver nas nuvens eram superadas pelo majestoso Schreckhorn e pelo insuperável Jungfrau. Estávamos muito, muito distantes ainda de alcançar o mais alto cume dos Alpes. Mas tínhamos ido longe o suficiente na escalada da montanha para saber que ela era digna de todo o seu custo e para ter uma visão de quão majestosa glória deve estar reservada para alguém que ousou ir ao topo onde pudesse olhar para cima, para o céu de Deus e para fora sobre o mundo de Deus de um plano mais alto. Posso me atrever e esperar que os estudos deste livro tenham significado justamente tal ascensão espiritual para alguns leitores? O livro encontrou você vivendo no calor, tensão e luta da vida abaixo do nível do mar, no plano do natural, mas com um verdadeiro desejo de buscar alívio em uma altitude espiritual mais elevada? Ou você já tinha deixado a velha esfera do natural e estava gozando a vida umas poucas dezenas de metros acima do nível do mar, no plano do carnal? Você tinha se assentado em complacente autossatisfação com o que podia ver da pequena janela da sua experiência no vale e tinha ficado contente em viver no ponto de parada da estrada da realização espiritual? Você aspirou por nada mais alto do que o prazeroso caminhar que você poderia fazer na estrada em nível onde você não precisaria de sapatos com cravos, uma mochila de viagem e um bastão de escalador, mas ainda poderia vestir suas melhores roupas, sapatos de saltos altos e ficar apenas confortavelmente cansado? Mas quando o livro o encontrou, havia um agitado descontentamento em sua alma, porque nas ocasiões que anda em comunhão somente com ele ou na companhia de algum santo de Deus que alcançou o plano mais alto e lhe falou das suas glórias, você viu vislumbres de uma vida em Cristo incomensuravelmente além de qualquer coisa que você jamais tenha visto ou sonhado e toda sua alma clamou dentro de você por uma experiência de tal vitória, glória, paz e santidade quando soube que seria possível? Posso me atrever a esperar que você ensaie e fazer a escalada e que os estudos capítulo por capítulo apontem a você o caminho fora do natural para a vida espiritual em Cristo, Jesus? Sei pela experiência que não tem sido uma escalada fácil. Os pecados constantes e pesados embaraços tiveram de ser deixados para trás e levadas com você somente aquelas coisas que poderiam fortalecê-lo e auxiliá-lo na ascendente escalada em direção a Deus. O brilho solar da punição de Deus aqueceu você ao mais alto grau de perseverança na ocasião. Seus pés foram feridos e espetados pelas tentações e aflições ao longo do caminho. Os músculos não usados da fé, amor, longanimidade, paciência e devoção foram esticados ao ponto de luxarem. Talvez você tenha sido facilmente tocado pelas bofetadas e golpes do mundo, da carne e do diabo. Estou certa de que antes de você ter ido muito longe do vale e da experiência de vida no plano carnal, descobriu que todas as partes do seu ser estavam sentindo o impulso da escalada e que o Espírito, alma e corpo precisavam ser totalmente santificados e rendidos ao Senhor Jesus Cristo e colocados sob o controle e direção do Espírito Santo. E você não podia ser vencedor por meio das dificuldades e não podia perder as bênçãos que Deus havia espalhado ao longo do caminho. Contudo, agora, você alcançou o plano do qual pôde olhar de cima a extensão alpina espiritual de Deus para a salvação e ter uma gloriosa vista panorâmica de pico sobre pico que juntamente revelam a infinita graça e amor bondoso do Deus triuno. Mais adiante, além do alcance da visão, estão os picos gêmeos do perdão e justificação. Mais próximo em pronunciado e claro contorno está o amável pico da regeneração. Mais atrás está um majestoso pico que alguém não pode ver de maneira nenhuma do ponto de vista do vale da vida carnal porque está escondido pela montanha próxima da regeneração. O pico da identificação com Cristo em sua morte, ressurreição e ascensão e presente vida em glória. Porém, mais adiante à distância está um pico diferente de todo o resto que se distingue por sua pureza e santidade branca como a neve, a coroa de todos os outros. É a santificação, o jangfrau da experiência espiritual. Quando você olhou fixamente para a impecável perfeição, a indescritível grandeza, a irresistível majestade das maravilhas da infinita graça e perfeito amor de Deus, não pareceu que todas as coisas no vale de sua vida carnal afundaram na sua completa insignificância? As coisas que pareciam se elevar acima de você e sobrecarregar pelo seu peso não tomaram seus próprios lugares sob os seus pés? Você não percebeu quão aprisionado estava, sujeita aos interesses mesquinhos, entretenimentos egoístas, prazeres insignificantes e aspirações débeis? Não sentiu que a vida para você nunca poderá ser a mesma agora que sentiu a sensação da escalada ascendente e do topo da montanha viu o plano gracioso e glorioso de Deus para a salvação? Se isso for verdade para você querido companheiro de viagem podemos não apenas descansar um pouco com essa gloriosa visão diante de nós mas nos sentar em sossegada meditação sobre o que vimos da vida em um plano mais alto abordemos que é uma vida salva pela graciosa provisão de Deus a salvação que Deus proveu para o pecador é perfeita ela não tem nenhuma falha ela supre seu passado presente e futuro ela cobre toda a necessidade de cada parte do seu ser sob qualquer circunstância ela o relaciona corretamente com o céu e com a terra com o divino e com o humano com Deus e com o homem hoje e eternamente ela é uma salvação completa tal salvação é a graciosa provisão de Deus em Cristo a parte de Jesus Cristo nenhum homem pode ser salvo em Cristo qualquer homem pode ser salvo completamente porque em Cristo encarnado crucificado ressuscitado ascendido e exaltado Deus encontra todas as coisas necessárias para restaurar um crente pecador a comunhão consigo mesmo e não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos assim lemos em Atos capítulo 4 versículo 12 em 2 Timóteo capítulo 2 verso 10 nos é dito por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória a provisão que Deus fez em Cristo para todo crente é tríplice ele o enviou para morrer na cruz como nosso salvador ele o ressuscitou da morte para fazê-lo cabeça e senhor a sua direita e deu a ele todo o poder nos céus e na terra para que ele possa compartilhar a si mesmo e sua possessão no céu com seus co-herdeiros na terra alguém que alcançou a meta da vida no plano mais alto recebeu Cristo como seu salvador rendeu-se a ele como seu senhor e se apropriou dele como sua vida meditemos que é uma vida conformada ao padrão perfeito de Deus a conformidade completa do penitente crente pecador a imagem do seu perfeito salvador foi o propósito do maravilhoso plano de salvação levado a cabo no conselho eterno do Deus triuno antes que o mundo ou o homem fosse feito Deus lançou a fundação para tal façanha na criação do primeiro homem em sua própria imagem em seu segundo homem Deus deu a humanidade o padrão perfeito ao qual ele conformaria todo crente em Cristo Jesus podemos ver então quais foram os elementos constituintes na vida desse padrão perfeito que podemos plenamente entender e rapidamente responder a operação do Espírito Santo quando trabalha para nos moldar de acordo com ele vemos em nosso estudo sobre a encarnação que a vida do Deus homem era uma verdadeira vida humana em todos os sentidos nos quais nossa vida é humana exceto em sua pecaminosidade ele viveu no mesmo tipo de mundo e se envolveu nos mesmos tipos de relacionamentos assim o elemento constituinte em seu caráter moral e espiritual que o habilitava a ser um padrão perfeito para toda a humanidade precisa estar em nós se devemos ser plenamente conformados a sua imagem a insuperável perfeição do Deus homem é vista mais claramente em seu relacionamento com seu pai que era de uma paciência intacta e de dependência intermitente a vontade de Deus era o centro e a circunferência de sua vida e tudo que tomou lugar desde o seu nascimento na manjedoura até sua morte na cruz foi a execução da vontade de seu pai ele veio ele viveu ele morreu para que a vontade do pai pudesse ser feita na terra como é feita no céu a obediência era a invariável e inalterável regra na vida de Cristo na terra ele sempre dizia sim a Deus a vontade própria não tinha lugar em sua vida então acrescentou eis a que estou para fazer ó Deus a tua vontade remove o primeiro para estabelecer o segundo como é citado em Hebreus capítulo 10 verso 9 João capítulo 6 versículo 38 nos diz porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou conforme João capítulo 6 versículo 38 e em João capítulo 4 verso 34 nos é dito disse-lhes Jesus a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra Cristo o verdadeiro padrão também era absolutamente dependente a autoconfiança não tinha lugar na vida do Deus homem o último Adão viveu a vida de dependência que o primeiro Adão se recusou a viver nunca nunca houve uma vida vivida sobre a terra tão dependente de Deus como foi a dele seus pensamentos suas palavras suas obras eram as de seu pai ele nunca imitou ou executou qualquer coisa que tivesse sua fonte nele mesmo pois a sua vida estava separada na vontade de Deus em sua completa dependência de Deus o último Adão foi o padrão perfeito conforme lemos eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço julgo o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade e sim a daquele que me enviou é encontrado em João capítulo 5 verso 30 e ainda em João no capítulo 14 verso 10 nos é dito não crês que eu estou no pai e que o pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo mas o pai que permanece em mim faz as suas obras a insuperável perfeição do Deus homem é vista novamente de um modo mais transparente em sua gloriosa vitória e em sua imaculada santidade tentado em todos os pontos como somos não tendo companhia senão aquela de homens e mulheres pecadores em um mundo no pecado testado por seu pai e tentado pelo diabo ainda assim se saiu vitorioso para que tanto amigo como inimigo não achassem falta nele então pela terceira vez lhes perguntou que mal fez este de fato nada achei contra ele para condená-lo a morte portanto depois de o castigar solta aloei conforme lucas capítulo 23 versículo 22 e em primeira pedro capítulo 2 verso 22 nos é dito o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou na sua boca mas a perfeição de seu caráter não consiste tanto na qualidade negativa da impecabilidade quanto na positiva santidade uma santidade tão rara tão maravilhosa tão sobrenatural que compeliu seu pai a quebrar o silêncio no céu três vezes para que pudesse expressar sua apreciação e avaliação divina respondeu-lhe o anjo descerá sobre ti o espírito santo e o poder do altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de deus conforme lemos em lucas capítulo 1 versículo 35 e mateus capítulo 17 verso 5 diz falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis vindo da nuvem uma voz que dizia este é o meu filho amado em quem me compraso a ele ouvi a insuperável perfeição do deus homem é vista novamente de um modo mais maravilhoso em sua régie a justiça e em seu amor sacrificial veio para o que era seu e os seus não receberam ele foi desprezado perseguido rejeitado e finalmente crucificado pelos mesmos que veio salvar e ainda assim não houve nenhum traço de amargura maldade ou rancor em seu coração até mesmo na cruz ele orou pelos seus assassinos ele foi ultrajado e ainda assim não mostrou nenhum traço de retaliação ele sofreu injustamente e ainda assim não fez ameaças de desagravo quando expulsou os cambistas do templo e quando pronunciou as ardentes e severas denúncias da hipocrisia dos fariseus foi apenas a expressão exterior de sua própria régie a justiça seja tratando com amigos ou inimigos na misericórdia ou no julgamento Cristo Jesus foi sempre o padrão perfeito porquanto para isto mesmo fostes chamados pois que também Cristo sofreu em vosso lugar deixando vos exemplo para seguirdes os seus passos o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca pois ele quando ultrajado não revidava com o traje quando maltratado não fazia ameaças mas entregava-se àquele que julga retamente assim lemos em 1 Pedro capítulo 2 versículo 21 ao 23 mas foi em seu amor sacrificial pelos homens que a perfeição do caráter de Cristo brilhou ainda mais no seu justo tratamento deles Cristo Jesus nunca poupou ou agradou a si mesmo embora cansado e faminto a necessidade da alma da prostituta em Samaria pôde detê-lo junto ao poço de Jacó enquanto os outros foram até a cidade para comprar comida sua noite de sono foi alegremente perdida para que pudesse falar com o homem que temia vir a ele de dia ele não interrompeu o auto esvazimento ou a auto humilhação custosos como eram mas continuou dando-se a si mesmo até a morte sim a morte de cruz o Deus homem derramar de sua alma na morte em amor sacrificial é o padrão perfeito o meu mandamento é este que vos ameis os aos outros assim como eu vos amei lemos isso em João capítulo 15 versículo 12 o homem espiritual é o homem que vive sua vida diária de acordo com o padrão perfeito nele devem ser encontrados os mesmos elementos componentes moral e espiritual que eram predominantes no caráter e conduta do Deus homem ele fez da vontade de Jesus Cristo centro e a circunferência de sua vida por isso é obediente ele reconhece que não tem vida a parte de Cristo e toma o Senhor Jesus para todas as coisas em sua vida interior seu meio ambiente seu serviço por isso é dependente o homem espiritual coroou Cristo Jesus e colocou sua vida completamente sob o controle do seu mestre por isso é gloriosamente vitorioso ele se apropriou de Cristo como a vida de sua vida por isso se tornou participante de sua santidade o homem espiritual aceitou a comissão de Cristo como enviado ao mundo para salvar pecadores assim como Cristo aceitou essa comissão do seu pai por isso sua atitude para com todos os homens sejam amigos ou inimigos é baseada nos princípios de Cristo de justiça e amor o homem espiritual é alguém que está sendo conformado a imagem de Cristo padrão perfeito quando isso foi dito todas as coisas foram ditas no reconhecimento de Deus não há nada para o homem além da conformidade a imagem de seu filho Cristo é a perfeição de Deus e ser completamente conformado a sua imagem é ser perfeito diante dele o processo de conformidade prossegue dia após dia na vida do homem espiritual é uma transformação de obediência em obediência de dependência em dependência de vitória em vitória de santidade em santidade de justiça em justiça e de amor em amor como o homem espiritual obtém uma visão ampla do padrão perfeito por meio do estudo diário da palavra de Deus ele alcança o mais alto nível de acordo com a revelação dada por Deus e assim sua vida é um contínuo crescimento na direção de Cristo em todas as coisas e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito assim lemos em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 Efésios capítulo 4 verso 15 nos diz mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo a consumação dessa conformidade não será experimentada até a volta do Senhor Jesus para tomar sua posse para estar para sempre longe da presença do pecado na presença do Salvador assim lemos em 1 João capítulo 3 verso 2 observemos ainda que é uma vida aperfeiçoada pela santa presença de Deus eu me apresso para esse ponto porque não poderia ter nenhum pensamento nem mesmo por um momento de que a conformidade a imagem de Cristo é efetivada pela imitação de um padrão não importa quão perfeito ele seja tal conformidade como a Bíblia diz não é trabalhada no crente por meio da imitação de um padrão exterior mas pela presença de uma pessoa interior é somente por meio da união com a videira que tal conformidade é encontrada é somente o homem que compreende sua posição em Cristo e a possessão de Cristo nele que cresce para conformidade ao seu Senhor é somente o homem que consistentemente pode dizer Cristo vive em mim que pode dizer honestamente para mim o viver é Cristo não é a imitação do filho encarnado mas é a entronização do filho crucificado ressuscitado ascendido e exaltado que aperfeiçoa a conformidade de sua imagem o que ele era eu devo ser por causa do que ele fez na cruz e agora faz desde o trono é a resposta do pai para as três últimas palavras da oração de seu filho sumo sacerdote que produz a conformidade de Cristo no crente a unidade com o Senhor faz a conformidade ao Senhor eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer como nos é dito em João capítulo 15 versículo 5 e as palavras do Senhor em sua oração lemos em João capítulo 17 verso 26 eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja ponderemos acerca de que é uma vida ativada pelo imenso poder de Deus alguém tem apenas de começar a viver sua vida em um plano mais alto para entender que tal vida nunca pode ser mantida nesse nível por seu próprio poder viver constante habitualmente na altitude das regiões celestiais é a maior dificuldade do homem espiritual mesmo depois de tomar Cristo Jesus como seu perfeito padrão e perceber sua santa presença interior o crente frequentemente tem períodos de sombria carência e terrível derrota mas o homem inclinado a espiritualidade apreendeu o caminho de Deus para manter sua vida nas regiões celestiais e sua vida é ativada pelo imenso poder do Santo Espírito que Deus concede a cada filho seu o Espírito Santo é dado quando a nova natureza é concedida ao crente com o único propósito de efetivar essa crescente conformidade a imagem de Cristo para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior e assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor a reconhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós assim lemos em Efésios capítulo 3 versos 16 e 17 e também 19 e 20 a vida no plano mais alto é consistente e continuamente mantida pelo poder energizante da habitação interior do Espírito de Deus outra característica que podemos atribuir é é uma vida cumprindo o propósito eterno de Deus antes mesmo de um mundo ser criado ou o homem ser feito para habitá-lo Deus teve um propósito que pretendeu levar a cabo por meio de seu filho segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor nós lemos em Efésios capítulo 3 versículo 11 e em 2 Timóteo capítulo 1 verso 9 nos é dito que nos salvou que nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras mas segundo a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos assim lemos em 2 Timóteo capítulo 1 verso 9 esse propósito Deus manteve escondido em seu coração mesmo através de todos os séculos que precederam a encarnação de seu eterno filho ele estava trabalhando para o seu cumprimento então Cristo veio viveu morreu ressuscitou e ascendeu ao céu agora chegou o tempo da revelação e da realização desse propósito por meio do apóstolo Paulo vaso escolhido por Deus a revelação desse propósito eterno de Deus em Cristo Jesus foi feita e sua mais clara revelação nos é dada na epístola aos efésios por meio da obra consumada de Cristo na cruz e a partir do trono Deus chamaria um povo para si mesmo que durante o período de ausência de seu filho na terra testemunharia e trabalharia por ele aqui como seu corpo e viria com ele como sua noiva em seu retorno para a terra para reinar e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas assim lemos em efésios capítulo 1 versículo 22 e 23 apocalipse capítulo 21 verso 9 nos diz então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo vem mostrar-te ei a noiva a esposa do cordeiro o espírito santo como um poder purificador e energizador trabalha na igreja para prepará-la para viver na terra como o corpo de Cristo e apresentá-la no céu para Cristo como sua noiva segundo a Timóteo capítulo 2 verso 20 e 21 nos diz ora numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata há também de madeira e de barro alguns para honra outros porém para desonra assim pois se alguém a si mesmo se purificar destes erros será utensílio para honra santificado e útil ao seu possuidor estando preparado para toda boa obra e em Efésios capítulo 5 versículo 25 e 27 nos diz maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito porém há duas coisas que são absolutamente essenciais no relacionamento entre Cristo e o crente se o propósito eterno de Deus deve ser cumprido uma é a comunhão e outra é a cooperação Deus é amor e o amor é recíproco o amor deve dar e receber não existe amor entre Deus e o homem ou entre os homens a menos que exista no relacionamento tanto comunhão como cooperação e quanto maior o amor mais completa é a comunhão e a cooperação na eternidade passada o eterno filho descansava no seio do eterno pai isso era a comunhão e quando o triuno Deus iniciou o maravilhoso plano de redenção o eterno filho ofereceu-se como o cordeiro para ser imolado isso era a cooperação no jardim do Éden o amoroso criador e seu primeiro homem devem ter andado frequentemente pelo jardim no calor do dia isso era a comunhão e o soberano Senhor Deus deu ao seu súdito o domínio sobre todas as coisas na terra isso era a cooperação na noite anterior a crucificação o Deus homem assentou-se para sear com os doze isso era a comunhão e antes de acender ao céu disse toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos isso é cooperação o homem espiritual compreende essa verdade e aprecia o seu significado ele sabe que isso significa uma tal doação de si mesmo a Jesus Cristo como Senhor que tornará possível a perfeita posse o completo controle e o desembarassado uso de todo o seu ser ele claramente percebe que a salvação inclui a santificação e que a vida em um plano mais alto requer não somente uma separação do pecado mas uma separação para Deus e se alegra em ser totalmente colocado a parte para a comunhão e cooperação com o Senhor da Glória vejamos o fato de que é uma vida moldada no plano original de Deus no plano original de Deus a personalidade humana era uma unidade o espírito humano dominado e dirigido pelo espírito santo era supremo na autoridade sobre a alma e o corpo e assim o espírito santo através do canal do espírito humano fazia e mantinha todo o ser espiritual como vemos no capítulo 4 o pecado começou sua obra mortal no espírito de Adão ao separá-lo do espírito portanto alienando-o da vida de Deus e fazendo um aposento morto o pecado também o destronou como soberano sobre a personalidade humana e o fez um escravo da alma e do corpo por essa razão o pecado deixou o espírito humano escurecido enfraquecido e destronado a salvação a salvação deve começar onde o pecado começou o espírito humano deve ser revivido a soberania do espírito santo sobre ele deve ser restaurada e sua supremacia sobre a alma e o corpo deve ser revivida o espírito humano tornou-se o receptáculo da vida eterna de Deus a salvação sempre supera o pecado pois onde abundou o pecado superabundou a graça no reavivamento do espírito humano Deus não somente fez com que ele deixasse de ser um aposento morto mas o tornou o receptáculo da vida eterna do Deus triuno por meio do novo nascimento implantou dentro dele algo que nunca esteve ali antes a divina espiritual e eterna vida do triuno Deus na pessoa de Cristo filho em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade conforme Colossenses capítulo 2 versículo 9 em 1 João capítulo 5 verso 11 e 12 reentera e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho aquele que tem o filho tem a vida aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida nesse avivamento do Espírito do Espírito o Espírito Santo vem habitar alimentar e sustentar essa nova vida interior para que ela possa crescer a perfeita varanilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo do qual lemos em Efésios capítulo 4 versículo 13 uma renovação dessa vida interior divina é feita diariamente pelo Espírito Santo dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós Espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos guardeis os meus juízos e os observeis assim nos é dita em Ezequiel capítulo 36 versículo 26 e 27 2 Coríntios capítulo 4 versículo 16 nos diz por isso não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo nosso homem interior se renova de dia em dia o homem espiritual é alguém em quem o Espírito humano é sobrenaturalmente recriado por meio da implantação da vida não criada de Deus no novo nascimento nesse Espírito avivado o Espírito Santo veio para habitar controlar renovar e ativar uma aliança eterna estabelecida entre eles por meio dessa reunião sobrenatural entre o Espírito divino e o Espírito humano Cristo e o crente são unidos em um Espírito mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele assim lemos em 1 Coríntios capítulo 6 verso 17 por meio desse ato de Deus de regenerar o desajuste interior a personalidade humana do crente é curada o verdadeiro equilíbrio entre as partes constituintes é restaurado a soberania do Espírito sobre a alma e o corpo é reavivada e o Espírito humano é outra vez o primeiro ministro nos assuntos governamentais do ser humano e a alma e o corpo são seus leais e fiéis subordinados a alma humana torna-se um instrumento iluminado do Espírito Divino primeiramente a mente é renovada o homem espiritual é inclinado para o Espírito ele pensa aos pensamentos de Deus ele almeja a sabedoria divina como nos é dito em 1 Coríntios capítulo 2 verso 7 ele se senta aos pés do mestre divino como vemos em João capítulo 16 versículo 13 ele ama a Deus com todo seu entendimento conforme Mateus capítulo 22 versículo 37 ele pensa nas coisas do Espírito do qual é dito em Romanos capítulo 8 verso 5 ele pensa nas coisas que são verdadeiras honestas justas puras amáveis e de boa fama como recomendado em Filipenses capítulo 4 verso 8 ele tem o mesmo sentimento com seus irmãos evidenciado em Filipenses capítulo 2 verso 2 ele tem a mente de Cristo do qual nos fala em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 16 assim ele é moderado do qual lemos em 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 e cada pensamento é trazido cativo a obediência de Cristo do qual lemos em 2 Coríntios capítulo 10 verso 5 o intelecto a razão e todas as faculdades de sua mente são renovadas e iluminados por ele que conhece a mente de Deus e vos renoveis no espírito do vosso entendimento este é o imperativo em Efésios capítulo 4 verso 23 porque o pendor da carne dá para a morte mas o do espírito para a vida e paz assim lemos em Romanos capítulo 8 versículo 6 e Filipenses capítulo 2 verso 5 fala tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus em segundo lugar o coração é purificado o homem espiritual é puro de coração ele quer possuir sua herança em Cristo e assim coloca sua afeição nas coisas do alto como mencionado em Colossenses capítulo 3 verso 2 ele almeja a visão de Deus garantida somente aos puros de coração como prometido em Mateus capítulo 5 verso 8 ele deseja ver seu Senhor que é a prerrogativa somente dos santos como nos é dito em Hebreus capítulo 12 verso 14 ele busca a conformidade a Cristo prometida em sua volta aos que se purificam assim como ele é puro no qual é evidenciado em 1 João capítulo 3 verso 2 e assim ele permite ao Espírito Santo fazer nele toda a obra necessária de poda e purificação leiamos em Atos capítulo 15 versículo 8 e 9 ora Deus que conhece os corações lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles como também a nós nos concedera e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles purificando-lhes pela fé o coração e em 1 Tessalonicenses lemos a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos assim nos é dito em 1 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 13 e em terceiro lugar a vontade ativada o homem espiritual sabe que no centro da natureza de Satanás está a vontade própria e que em todo aquele em cuja vida a vontade própria é suprema está a semente e o objeto de Satanás ele sabe que no centro da natureza de Cristo está a vontade de Deus e que em tudo aquele em cuja vida a vontade de Deus é suprema está a semente e o objeto de Cristo ele comparou e contrastou o eu subirei de Satanás em Isaías capítulo 14 verso 12 ao 15 e seu resultado em Apocalipse capítulo 20 verso 7 ao 15 com o eu farei de Cristo em Hebreus capítulo 10 versículo 5 ao 13 e seu resultado em Filipenses capítulo 2 versículo 5 ao 11 e decidiu lançar sua sorte hoje e eternamente com Jesus Cristo aquele que é obediente e dependente o homem espiritual confia no Espírito Santo para operar dentro e assim opera fora a perfeita vontade de Deus nele vos aperfeiçoe em todo bem para cumprir diz a sua vontade operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo a quem seja glória para todos sempre amém assim é dito em Hebreus capítulo 13 versículo 21 e em Filipenses capítulo 2 verso 13 nos é dito porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade o corpo humano torna-se a habitação do Deus triuno na terra o homem espiritual compreende o significado espiritual e a santidade do seu corpo sob a iluminação do Espírito Santo aprende o que ele se torna por meio do novo nascimento em primeiro lugar o corpo é o templo do Deus vivo que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos porque nós somos santuário do Deus vivente como ele próprio disse habitarei e andarei entre eles serei o seu Deus e eles serão o meu povo conforme em segunda coríntios capítulo 6 versículo 16 em segundo lugar o corpo é o templo do Espírito Santo conforme primeira coríntios capítulo 6 versículo 19 ao 20 acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos porque fostes comprados por preço agora pois glorificai a Deus no vosso corpo em terceiro lugar o corpo é um membro do Senhor Jesus Cristo não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz absolutamente não assim é declarado em primeira coríntios capítulo 6 versículo 15 em quarto lugar o corpo é o depósito do tesouro celestial temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós assim é dito em segunda coríntios capítulo 4 verso 7 em quinto lugar o corpo é o canal para as boas obras porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo assim é declarado em segunda coríntios capítulo 5 verso 10 e por último em sexto lugar o corpo é a estação que irradia Cristo levando sempre no corpo morrer de Cristo para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo porque é nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal assim lemos em segunda coríntios capítulo 4 versículo 10 e 11 o homem espiritual percebe por meio desta verdade que Deus deseja se tornar encarnado e habitar na terra e a forma pela qual ele faz isso é por ter a perfeita posse o completo controle e o uso desimpedido do corpo humano do crente atuando sobre esse conhecimento o homem espiritual se apresenta a Deus com seu corpo aqui e agora como um sacrifício vivo rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus e é o vosso culto racional este é o primeiro versículo do capítulo 12 de Romanos não desejando correr nenhum risco de defraudar a Deus ou de enganar a si mesmo com relação a integridade desse procedimento ele faz de cada membro de seu corpo um presente especial para Deus para ser usado daqui por diante como seu instrumento como é declarado em Romanos capítulo 6 verso 13 nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça no entanto o homem espiritual sabe também que a redenção do corpo ainda não está completa e não estará até que o Senhor venha outra vez quando esse corpo de humilhação será trocado por um glorificado como o de Cristo no qual é dito em Romanos capítulo 8 versículo 23 e Filipenses capítulo 3 versículo 20 e 21 ele sabe além disso que a carne ainda está entrecheirada nele muito embora agora ele não esteja na esfera da carne e que ainda está cercado por um mundo hostil e odioso se porém Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o espírito é vida por causa da justiça assim é dito em Romanos capítulo 8 versículo 10 João capítulo 17 versículo 15 e 18 diz não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo assim ele entende a necessidade de uma vigilância constante sobre o corpo que deve ser mantido sob o controle dominante do Espírito Santo a fim de que não cumpra nenhum dos apetites paixões e luxúrias da carne ou seja conformado as modas e fraquezas do mundo o homem espiritual deseja toda a obra do Espírito Santo nele na forma de disciplina que manterá o corpo em sujeição e o capacitará a possuí-lo em honra e santificação 1 Coríntios capítulo 9 verso 27 diz mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado o qual lemos em 1 Coríntios capítulo 9 verso 27 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 4 diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra portanto vemos que na graça a personalidade humana foi inviolavelmente preservada como um ente assim como foi feita na criação e permaneceu na queda tudo aquilo que estava arruinado foi redimido e restaurado e mais pois por meio da nova natureza concedida e da nova vida implantada o que na criação era apenas terreno e humano na recriação tornou-se celestial e divino com esse perfeito ajustamento a Deus a vida torna-se justa e santa e então se segue o necessário ajustamento interior e exterior por meio da perfeita harmonia do homem espiritual com Deus com ele mesmo e com os outros seres do reino de Deus na terra a vontade de Deus é feita na terra e no céu pensemos ainda em que é uma vida vivida no plano designado por Deus assim como Deus só teve um plano para a vida do homem e esse plano é espiritual ele também só teve um plano no qual pretende que o homem viva e esse é o plano do espiritual a vida vivida em um plano mais alto é uma vida de profunda vital e crescente espiritualidade quando Deus fala do homem que é capaz de examinar e entender as coisas de Deus e de alguém em quem pode confiar que possa ajudar os crentes fracos e pecadores ele o chama de aquele que é espiritual porém o homem espiritual julga todas as coisas mas ele mesmo não é julgado por ninguém assim é dita em 1 Coríntios capítulo 2 verso 15 em Gálatas capítulo 6 verso 1 também é mencionado irmãos se alguém for surpreendido na alguma falta vós que sois espirituais corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado existem três marcas proeminentes da vida vivida em um plano mais alto e a primeira é ela é uma vida abundante o homem espiritual tira todos os seus recursos diretamente de Deus e consequentemente nunca tem carência de coisa alguma os celeiros de Deus estão sempre cheios e as portas estão abertas para a terra é em Cristo a vida do crente habita corporalmente toda a plenitude da divindade e nele o crente pode ser feito tão pleno quanto deseja ser do qual se menciona em Colossenses capítulo 2 verso 9 e 10 o homem espiritual deseja com uma intensa profundidade toda a plenitude de Deus mencionada em Efésios capítulo 8 verso 19 e como consequência ele recebe abundantemente de Cristo como porém em tudo manifestais superabundância tanto na fé e na palavra como no saber em todo o cuidado e em nosso amor para convosco assim também nesta graça isto é mencionado em 2 Coríntios capítulo 8 verso 7 e em 2 Coríntios capítulo 9 versículo 11 é dito enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus primeiro o homem espiritual abunda em graça como se conta em 2 Coríntios capítulo 9 verso 8 Deus pode fazer-vos abundar em toda graça a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência superabundeis em toda boa obra em segundo lugar o homem espiritual abunda em esperança e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo assim é dito em Romanos capítulo 15 versículo 13 em terceiro lugar o homem espiritual abunda em gozo tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo assim promete o Senhor em João capítulo 15 verso 11 em quarto lugar o homem espiritual abunda em paz como nos é dito em Colossenses capítulo 3 versículo 15 seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos em quinto lugar o homem espiritual abunda em gratidão dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo como é dito em Efésios capítulo 5 verso 20 em sexto lugar o homem espiritual abunda em conhecimento porque em tudo fostes enriquecidos nele em toda palavra e em todo conhecimento assim é dito em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 5 e em sétimo lugar o homem espiritual abunda em amor como provado em Filipenses capítulo 1 verso 9 e também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção quanto mais o homem espiritual abundar nas riquezas da graça de Deus mais insondáveis e inesgotáveis ele as considera e assim existe em sua vida um estranho porém jubiloso paradoxo de ser sempre satisfeito em Cristo e contudo sempre insatisfeito o homem espiritual nunca para de crescer porque ele está sempre alcançando níveis ainda mais altos do que aquilo que está logo adiante foi esta busca apaixonante em direção a Cristo no coração do apóstolo Paulo que inspirou estas palavras aos cristãos em Filipos não que o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus como conhecemos o texto em Filipenses capítulo 3 versículo 12 ao 14 a segunda marca da vida vivida em um plano mais alto é ela é uma vida vitoriosa tendo tomado essa posição pela fé nas regiões celestiais em Cristo o homem espiritual vive na atmosfera de triunfo que ali prevalece o homem espiritual está no topo das suas dificuldades ele é o conquistador e não o conquistado o vitorioso e não o vencido sua identificação com Cristo na vitória sobre o pecado e Satanás é uma realidade para ele e olha para Satanás como um inimigo já derrotado trata-o como ele deve ser tratado e reconhece sua própria morte para o pecado para o ego e para o mundo em todas estas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou assim declara Romanos capítulo 8 verso 37 e 1 João capítulo 5 versículo 4 nos conta porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé o homem espiritual aspira tal vida vitoriosa na terra visto que conquistará para ele uma participação na vida reinante do céu ao vencedor dar-lhe-ei concederei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono assim lemos em Apocalipse capítulo 3 verso 21 a terceira marca da vida vivida em um plano mais alto é ela é uma vida super abundante o homem espiritual tem o suficiente para distribuir ele não amontou as suas riquezas espirituais pois é o filho de um rei e sabe que seu pai é um doador real que ensinou a seus filhos que mais bem-aventurado é dar do que receber ele está seguro de que quanto mais der mais receberá do seu mais íntimo ser fluem rios de águas vivas para trazer vida mais abundante a toda a vida que ele toca quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva assim é dito em João capítulo 7 verso 38 uma vida vivida em um plano mais alto é um contínuo milagre da graça de Deus amém e aí e aí e aí